Qual seria o ideal? Qual seria um número que de fato representaria e conseguiria manter esse estoque num nível adequado de abastecimento? Certo. 150, 180 pessoas por dia. Esse é o ideal. O nosso real, antes da queda, antes da baixa, tem 120 pessoas. E na baixa, 60, 70 pessoas. Então a gente estava com um terço do ideal e metade do real. A gente não consegue dessa forma. E é interessante a gente ressaltar, Karen, que a gente tem 1,9% da população do estado de Mato Grosso do Sul que doa sangue apenas. Nós já tínhamos, num passado recente, tipo até a pandemia, 2,2%. E na capital, 3%. Agora a gente está com 1,9%, que é mais ou menos a média nacional. Então a gente precisa crescer esse número da população que doa sangue. Maira, qual é o número, o percentual hoje de estoque de sangue no Emossul de Mato Grosso do Sul? Então, a gente estava, dois dias atrás, com 9% de O positivo. A gente melhorou um pouquinho, chegou a perto de 30%. E o O negativo, 24%, a gente subiu apenas até os 30% também. E a gente continua distribuindo. Então esse percentual sobe e desce. Esse percentual é relativo à projeção de estoque estratégico necessário para atender a semana, a todos esses hospitais. Então o que a gente fez a partir de segunda-feira, por causa desse baixo estoque? A gente avisou os hospitais para priorizarem as emergências e atrasarem um pouco, darem uma suspendida nas cirurgias eletivas que necessitassem de reserva de sangue, né? Então a gente não estava distribuindo para estoque, somente para as emergências. Claro que quem define a emergência são os hospitais, né? Mas a gente distribuía o essencial para as emergências. A gente está começando a melhorar. Mas a gente precisa ficar em torno de 200 pessoas dia, que é o que aconteceu ontem, 202 pessoas, graças a Deus, para que a gente possa, pelo menos até o final da semana que vem, para que a gente possa ficar com um certo conforto para atender, inclusive, as demandas seletivas. Mara, qual é o tipo sanguíneo mais crítico hoje no estoque? O positivo e O negativo. O positivo é o sangue que mais existe. Quase metade da população tem esse sangue. Então as pessoas às vezes pensam, ah, é muito comum, não preciso doar. Vamos pensar. Se ele é comum para doação, ele é comum também para transfusão. Significa que quase metade das pessoas precisam de O positivo para transfusão. E o O negativo, que também é um sangue com 8% da população só, um sangue mais raro, um pouco. Porém, é o sangue que é utilizado num acidente de trânsito, de arma branca, por exemplo, que você precisa de reposição imediata e não tem tempo de fazer a tipagem sanguínea. É o sangue chamado de doador universal que se usa para essas emergências. Ele não é utilizado como doador universal, assim, sem regras, né? A gente transfunde o mesmo tipo sanguíneo e dentro do tipo sanguíneo ainda tem subgrupos, né? Tudo isso está bem adiantado, né, cientificamente. Mas o O negativo, ele atende a essas emergências quando não há possibilidade, não há tempo de se fazer testes. Então, a gente precisa manter esse O positivo e esse O negativo. A gente estava com uma pequena baixa de O negativo, mas hoje a gente já abateu o 100% do O negativo. Gente, isso não significa que as outras tipagens sanguíneas não precisam doar sangue. Precisam. Por quê? Porque a gente faz plaquetas de todas as tipagens sanguíneas todos os dias e elas só duram 5 dias. E temos pacientes de todas as tipagens sanguíneas. O que nós estamos dizendo é que as outras tipagens podem vir com tranquilidade. Mas o O positivo e o negativo, nós estamos em situação de emergência. É um apelo à sociedade que tem essa tipagem sanguínea que venha. Mayra, por exemplo, eu, Karina, tive um resfriado há cerca de 15 dias. É um tipo de situação que torna esse doador, neste momento, naqueles casos em que ele fica excluído da possibilidade de doar, quais são os outros casos que também acabam excluindo este doador temporariamente para doação de sangue? Olha, é um caso, sim. Se você testou para a H1 e para a Covid e deu negativo e foi só um resfriado, então com 15 dias você pode estar por aqui doando com a gente. Mas como está tudo muito confuso, nem todo mundo está fazendo o teste, pessoas que ficaram com esse diagnóstico indefinido, infelizmente a gente está, às vezes, aguardando 30 dias, se os sintomas foram graves, se teve febre, garganta, esse tipo de coisa que pode dar um diagnóstico diferenciado nessas patologias que eu mencionei, né? Mas, normalmente, um resfriado simples a impediria apenas por 7 dias. A gente está pedindo pelo menos uns 15 dias devido a essa questão. E passa pela triagem clínica e analisa caso a caso. Tem várias situações. Vacinação, por exemplo. Então, eu não posso, por exemplo, estar com rinite alérgica. Rinite? Eu não posso estar com qualquer problema de saúde que esteja mudando o meu organismo e o funcionamento adequado. Porque se eu fizer um hemograma naquele momento, um hemograma simples vai dar divergência. Então, eu não posso doar sangue dessa forma com essa divergência. Vacinação. E tem vários outros casos, tá? São vacinas, exames, remédios. São 200 páginas da legislação federal de situações, não todas de situações de triagem clínica, né? Toda a política nacional do sangue. Mas ali, pelo menos, as suas 30 páginas de situações que impedem a doação de sangue. Eu vou mencionar algumas, tá? Então, por exemplo, tomou a vacina da gripe, 48 horas depois pode doar sangue. Que é a que está mais em evidência aí agora, né? Endoscopia, colonoscopia, seis meses. Cirurgias, elas vão impedir de seis meses a um ano. Só se forem cirurgias graves, de coração, neurológicas, que talvez impeçam definitivamente. Se a pessoa teve hepatite até 11 anos de idade, provavelmente é hepatite A. Essa não impede. Agora, hepatite B e C, mesmo que seja só o contato com o vírus, que a gente capta aqui, porque nossos exames não têm finalidade diagnóstica, a finalidade deles é muito mais sensível que o exame de um laboratório para pegar o contato com o vírus e não a doença, tá? Não quer dizer que a pessoa está doente. Esses são inaptos definitivos. A hepatite B e C não podem estar presentes, né? Nem termos de contato no sangue da pessoa. Diabetes, tipo 1 impede, não pode. Tipo 2, se tiver controlada só um tipo de medicamento, até um tipo de medicamento e não for insulino dependente, não tomar insulina, passa pela nossa triagem clínica que pode ser que consiga doar. Então, são muitas, muitas situações. Tá certo, Mayra. Quero agradecer muito a sua gentileza. Reforça, então, aí, por favor, o convite para quem está nos escutando, né? Possa comparecer ao Emoçu aqui em Campo Grande, mas também no interior do Estado. Nós é que agradecemos, viu? E lembrando que aqui na capital tem a Fernando Corrêa da Costa, o Emoçu da Santa Casa e o Emoçu do Hospital Regional também. Tá certo, Mayra. Muito obrigada, viu? Bom dia, bom trabalho a você e toda a equipe. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Bom, a gente vai fazer um intervalinho e nós voltamos já.